No vídeo de hoje a gente vai aprender o verdadeiro clássico da nossa música, música do mestre Tom Jobim, Águas de Março. Olá, sou o Rodrigo Viana, é um prazer ter você por aqui. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, onde eu vou te ajudar a evoluir no violão MPB. Temos vídeos de dicas, curiosidades, aulões ao vivo e centenas de videoaulas. Então, bora pro vídeo. Há um tempinho atrás eu lancei uma videoaula dessa música aqui, no estilo de cifra cover, só que muitas pessoas pediram pra eu fazer do zero essa videoaula pra explicar a mão direita, a levada, a questão dos acordes. Então, hoje é o dia, eu vou explicar hoje passo a passo como é que você toca essa música, do início ao fim. Primeiro eu vou mostrar aqui uma interpretação na tela, que eu fiz há um tempinho atrás, depois eu vou mostrar os acordes e depois a questão da mão direita. Então, bora pra aula. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um cargo de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do campo, é o nó da madeira, caim da canneia, é o matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queiro não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a pinga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de maço, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra da tiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estreco, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enriçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de braço fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de maço fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama, é um belo horizonte, é uma febre teçã, são as águas de maço fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Ao, é pedra, in, in, o resto, oco, oco, in, o taco, hidro, 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 hidro Os acordes que você vai precisar para tocar essa música são os seguintes. Si com baixo em Lá. Sol susterido menor com sexta. Mi menor com sexta com baixo em Sol. Si com sétima maior com baixo em Fá sustenido. Fá com sétima e décima primeira aumentada. Mi com sétima maior em nona. Mi menor com sexta. Lindo esse acorde. Fá sustenido menor com sétima e nona. Si com sétima e décima terceira. Fá menor com sexta com a quinta aumentada. Dó sustenido com baixo em Si. Mi menor com sexta com baixo em Si. Fá com baixo em Mi bemol. Dó com baixo em Dó. Si menor. Agora vem esse acorde aqui que é o Sol com a quarta adicionada com o baixo em Si. E por último, o Si maior. Você pode fazer ele aqui. Ou fazer aqui na sétima casa. Agora eu vou ensinar pra você a introdução dessa música, mas antes, se você tá gostando do conteúdo, já considere se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, pra você não ficar por fora das novidades que sempre estão pintando por aqui. E assim você ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos seguindo então. Agora que a gente já aprendeu os acordes que a gente vai usar nessa música, vou começar primeiro pela introdução e depois eu vou mostrar aqui a levada da mão direita. Você vai fazer o acorde de Si com baixo em Lá. Nesse dedilhado aqui das quatro cordas do meio. Então você vai começar com o polegar, em seguida IMA, depois dois polegares, até aqui vai ficar assim, de novo, em seguida IMA, até aqui vai ficar assim. Agora mais um polegar, até aqui vai ficar assim. Repete o polegar, IMA, então até aqui vai ficar assim. Dois polegares, até aqui vai ficar assim. Dois polegar,от é aqui, vai ficar assim. Dois polegares, até aqui vai ficar assim. Agora que eu te passei a introdução da música, vou te passar a levada da mão direita. Mas antes, se você puder, dá um joinha nesse vídeo aqui, dá um gostei, que é muito importante para o canal crescer cada vez mais, beleza? Então vamos lá, levada da mão direita. Agora que a gente aprendeu a introdução da música, eu vou ensinar para vocês a levada da música. Na verdade, ela usa duas levadas. Primeiro vamos entender, a gente tem que saber que essa música é contada em dois tempos. Então está aqui, um, dois. 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 A gente usa essa levada e a segunda levada é essa aqui. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Essas são as duas levadas que você vai usar nessa música. Primeiro eu vou passar as levadas com calma aqui agora, o passo a passo. E você pode estudar essas levadas primeiro num acorde só. Por exemplo, eu vou ficar aqui nesse acorde aqui, que é o acorde de Si maior com sétima maior, com baixo em Fá sustenido. Vou ficar só nele aqui, ó. Então eu vou treinar a primeira levada. Olha só. E a segunda levada agora. Certo? Primeiro você treina em um acorde só. E depois você pode pegar outros acordes pra quebrar a levada no meio, igual eu fiz aqui no início. Então ficaria assim, né? Tá vendo? Você já quebra a levada no meio. Então, ó. Quebrei a levada no meio. Agora sim, vamos explicar, depois de passar essa introdução aqui, vou explicar agora a levada em Si, os movimentos, tá? Vou usar o acorde mais uma vez aqui de Si maior com sétima maior, com baixo em Fá sustenido. E fazer a primeira levada. Primeiro você vai fazer um movimento de IMA. Polegar em seguida. E toda vez que você fizer esse IMA aqui, ó. Olha só. Você não deixa o som soando, né? Então, ó. Você tem que se acostumar com esse movimento. É mais ou menos assim, ó. Tá vendo? A minha mão aqui, a minha mão esquerda, ela não fica o tempo todo firme. Ela abafa o som das colas, só desapertando levemente, ó. E eu também deito aqui a mão direita, pra dar esse som percussivo aqui, das minhas unhas, tá vendo? Das costas das unhas, batendo nas cordas. Então, ó. Então, eu deito a mão e puxo, ó. Agora, a segunda levada. Você tem que prestar atenção que o polegar vai ficar constante, sempre tocando. Então, em todos os tempos, ó. Então, ó. Olha o polegar. Ele fica o tempo todo, ó. Tá vendo? Um, e, dois, e, um, dois. Um, dois. Tá vendo? O polegar vai em todos os tempos. No tempo um e no tempo dois. Então, você precisa de quatro tempos pra fazer o ciclo inteiro dessa levada, dessa segunda levada. Então, vai ficar assim, ó. Puxada, polegar, ó. Descansa a mão. Em seguida, puxa de novo. IMA. Polegar. Então, isso duas vezes, né? E aí, nessa segunda vez, você vai fazer indicador, médio e anelar juntos. Ó. Volta o indicador. Tá, ó. E, na volta aqui do polegar, o polegar e o médio e anelar vão fazer juntos, ó. Tá, ó. A levada inteira vai ficar assim, ó. Quebrando ela em dois, vai ficar assim, ó. É uma questão de você se acostumar com os movimentos. Então, repete bastante vezes, com bastante calma, que você chega lá. Agora, me diga nos comentários aí, se você vai acertar esse desafio de tirar essa música aqui. Se você acertar esse desafio, coloca aí, hashtag, eu vou aprender. Coloca aí tudo junto pra gente saber que você aceitou esse desafio aqui publicamente. Ou me diga nos comentários aí, alguma videoaula, alguma música que você queira aprender. Deixa aí a sua sugestão de música pra gente fazer uma videoaula aqui. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê, então, na próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.